Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje trago-vos o vídeo mais esperado da semana, que é o vídeo das comprinhas semanais. Eu esta semana fui ao shopping aproveitar os saltos, portanto esta semana tenho mais algumas coisinhas para vos mostrar, contrariamente às outras semanas, que têm sido pouquinhos produtos. Esta semana também não recebi produtos de parcerias, portanto os produtos que eu irei mostrar são produtos que eu efetivamente comprei e são produtos que eu comprei também por alguma necessidade, mas eu já vou falar mais sobre isso lá para a frente. Então vou já começar a mostrar-vos as comprinhas que eu fiz na Primark, obviamente ninguém vai ao shopping e sair à Primark, e portanto primeiramente comprei este chaplin aqui, eu comprei-o porque eu vou precisar dele, não que eu goste de usar chapéus, mas eu vou efetivamente precisar dele. Eu vou para a praia, eu vou para a praia de praia de areia e praia fluvial, mas não vou de férias, portanto eu vou em trabalho, se cá vocês pensam, que sorte, eu não sou pessoa de ir para a praia nem nada dessas coisas, não gosto muito do calor. Gosto mais de praia de mar, sim, mas praia fluvial nem gosto assim tanto, mas pronto, vou ter que ir em trabalho, portanto vou acompanhar um grupo de meninos, uma espécie de ATL, e portanto até ao final de julho e a primeira semana de agosto eu vou para a praia basicamente, e então fiz algumas comprinhas com essa finalidade. uma delas então foi este chapéu, e este chapéu custou apenas 4€ na Primark, e eu não posso andar, tipo eu não posso andar com a cabeça só, porque senão é certo que eu vou ficar com uma dor de cabeça, uma echaqueca absurda. E portanto tive mesmo que comprar um chapéu, e portanto este estava super baratinho lá na Primark, e portanto foi mesmo que eu comprei. Depois comprei uma toalha de praia, esta aqui, que é um tom coral, tem um tom coral, depois tem aqui umas risquinhas, e também umas franjinhas, portanto é uma toalha de praia normal, ela custou 8€. Havia também em azul e cor de rosa, mas eu gostei assim mais deste tom coral, que é mais discreto. Eu geralmente gosto de usar toalhas grandes e XL mesmo, porque eu não gosto de ter os pés na areia nem nada, gosto de me sentar e deitar e estar toda dentro da toalha, mas efetivamente as toalhas grandes tendem a ser também mais pesadas e obviamente fazem mais volume nas malas ou nas mochilas. E então eu resolvi optar por esta, porque assim é uma toalha que não vai ocupar espaço nenhum na mala e não vai fazer grande peso, e foi com essa finalidade que eu resolvi então comprar-la. Depois comprei cotonetes, portanto cotonetes normais daqueles de maquiagem, eles estavam em promoção e custaram apenas 50 cêntimos, ótimo. Comprei ainda um paquezinho de 8 molas de cabelo, que custou apenas 1,5€, portanto muito baratinho mesmo. Depois comprei também este conjunto de 3 necessaires, portanto por 3€, ela estava em promoção, costumou custar 6€, eu paguei apenas 3, portanto 1€ por cada uma das bolsinhas. E traz então uma pequenininha, traz uma média e traz então uma grande, portanto para andar imenso jeito, portanto também é para eu levar a minha mochila. E por fim na Primark comprei este par de sandálias brancas, portanto eu já andava à procura de um par de sandálias brancas, assim mais baratinho, e então comprei este bastante simples na Primark por apenas 8€. Depois na manga outlet, agora há umas semanas atrás, antes de eu começar aqui a mostrar as compras da semana, eu tinha feito uma encomenda lá e comprei esta blusinha cinzenta escura que estou a usar hoje, com mais um vestidinho e mais umas coisas, que depois entretanto tive que devolver algumas peças, mas eu não aconselho vocês a comprarem peças que não têm a certeza que gostam, que vão servir na manga outlet, porque eu para enviar para lá 3 peças eu paguei cerca de 10€ para devolver, portanto foi, e eles, pronto a devolução não é gratuita, portanto nós temos que fazer a devolução, portanto eu aconselho, se vocês quiserem, eu gosto muito de fazer compras na manga outlet e nunca tinha tido necessidade de fazer a devolução, mas desta vez tive, e paguei cerca de 10€ quase para fazer uma devolução, foi tipo, eu até fiquei azul quando pediram quase 10€ para o envio, portanto foi tipo, não vou voltar a encomendar assim um bocadinho às cegas, e portanto comprei, como eu disse, esta blusinha e foi, o vestido e esta blusinha foi a única compra que eu gostei, as outras 3 peças tive que devolver, e eu gostei muito da forma como esta blusa assenta no corpo, e então numa próxima encomenda resolvi encomendar mais 2 blusinhas iguais, mas de outras cores, e portanto encomendei esta em rosa, portanto ela é assim, e ela é bastante fluida, como vocês veem, é muito, muito bonita, e encomendei também uma em branco, só que entretanto ela está para lavar, portanto não a tenho aqui, mas ela é exatamente igual a estas, só que é em branco, pronto, e elas estavam a 7,99€, portanto um excelente preço, 7,99€ ou 6,99€, não tenho a certeza, mas eu depois deixo aqui o link para se vocês quiserem também comprar, depois na H&M comprei um macacão, portanto eu não sou muito a usar macacões, mas este também comprei mais para ir para a praia, portanto ele é assim, é macacão de calção, portanto eu comprei um tamanho, dois tamanhos acima daquilo que eu costumo vestir, porque eu gosto dos macacões que fiquem mais larguinhos, e por vezes os calções são muito curtos no meu tamanho, e eu não gosto muito, então comprei dois tamanhos acima e gostei de me ver, por caso nem te gostei, portanto ele custou apenas 7€, era o último que lá estava, e era mesmo aquilo que eu queria, portanto ele é assim, muito simples, e depois tem aqui atrás o pormenor do botão, nas costas, portanto eu adorei este macacão, e portanto por 7€ era o último, e foi tipo um achado realmente, na Pinky eu comprei este vestidinho, muito, muito bonito, portanto ele custou, penso que 14€ em promoção, ele tem assim um cordãozinho que ata na cintura, ele é azul com um pormenor floral, não é bem floral, mas manchinhas florais aqui em beige, e eu gostei bastante daqui também do pormenor dele, aqui faz um pormenor em bico muito bonito, e eu gostei muito, e custou então 14€. Depois na Pinky comprei também estas calças fluidas, portanto com um padrão floral em base azul, eu já queria umas calças destas assim mais fluidas há bastante tempo, mas nunca encontro um tamanho, um modelo que me fique bem e que eu gosto, portanto estas aqui eu olhei para elas e foi tipo amor à primeira vista, e portanto elas são muito bonitas, têm aqui o bolsinho, e portanto elas no fundo são apertadinhas, portanto não são largalhonas, nem nada, portanto ficam com aquele aspecto assim fluido, mas não ficam demasiado largas, estão a ver? portanto é mesmo um modelo que eu gostei de me ver, e elas custaram... agora não tenho a certeza... acho que foi 9,90 ou 9,99, foi alguma coisa assim, e realmente foi um achado completo e eu fiquei completamente apaixonada por estas calças. Depois numa loja dos chineses aqui na zona onde eu moro, comprei mais umas calcinhas do género das que eu comprei na Pinky, portanto mais fluidas, são assim em base preta, e depois têm aqui uns pormenores que eu não sei bem, são assim umas carinhas, nem sei bem o que é que é isto, portanto... mas também gostei bastante, elas custaram 7,50€, se não estou em erro, e elas também são assim então apertadinhas em baixo, e portanto por 7,50€ também foi assim, não estava em promoção nem nada, mas foi assim um achadozinho também. Por vezes na loja dos chineses encontrou-se assim peças bastante acessíveis e até bem giras. Este top também eu comprei lá, portanto ele é assim, depois é aberto nas costas, não sei se vocês vão conseguir ver, portanto ele é assim, ele custou 9,95, acho que foi um preço um bocado elevado para o tipo de top que é, muito fininho, tem um material que não é assim nada resistente, mas pronto, ficamos assim. E eu gostei bastante dele e foi por isso também que o trouxe. E por fim de roupa, comprei na Pull&Bear este vestido, portanto é um vestido simples, floral, ele custou 15,99€, foi também bastante baratinho, e eu gostei dele porque ele é um vestido que fica bastante, não fica comprido, portanto ele é curto, mas fica acima do joelho, portanto é o sítio onde eu gosto que ele fique, portanto eu tenho as pernas gordinhas, e então não gosto muito de vestidos demasiado curtos, nem calções, como eu tinha já referido, e então eu gostei bastante deste porque ele fica numa altura que eu gosto, portanto me ver. E também tem o detalhe de que ele acenta bem aqui em cima, ele aperta, pronto, é cintado numa zona em que não é demasiado abaixo do peito, nem é muito na cintura propriamente, portanto ele fica ali no meio termo, e eu acho que é o tipo de cintado que me favorece mais, e portanto foi também por isso que eu gostei dele, e por isso é que eu comprei. Depois fiz umas comprinhas da Ives Rocher, através de uma revendedora no Facebook, foi a Andrea, eu depois vou deixar aqui o link para a página dela, ela foi super simpática e atenciosa comigo, e então eu encomendei estas ampolas, que são ampolas de fortalecimento de cabelo, e estas dão para, este tratamento dá para um mês, e segundo o que eu já li, este tratamento é feito então durante um mês, ajuda a reduzir praticamente toda a queda, e depois deve-se fazer um reforço de duas vezes por ano, portanto pareceu bastante interessante, é um produto que eu já tinha realmente visto que trazia bons resultados, portanto isto vem assim, traz 4 ampulas, cada uma delas dividem 4 aplicações, portanto 4 aplicações por semana, traz ainda este aplicadorzinho que é bastante bom, porque ajuda para dosear o produto, que é ótimo, gostei bastante desta particularidade, e estou realmente muito ansiosa por começar a experimentar, não vos sei dizer o preço ao certo, mas eu depois deixarei aqui em baixo tudo na caixa de informações ou no blog, depois comprei este óleo corporal de ducha, também, eu também não sei dizer o preço, depois eu vou deixar aqui em baixo na caixinha de informações, e este é um óleo que tem, acho que óleo de argão, exatamente, bem, ele tem um cheiro maravilhoso, eu ainda não o usei, portanto ainda não o experimentei também, mas ele tem um cheiro maravilhoso, eu estou realmente muito curiosa, porque eu não sei onde é que vi, eu vi num canal aqui alguns no Youtube, mas eu sinceramente não me lembro do nome da rapariga, fui quem? Sinceramente não me lembro do nome, mas eu vi essa referência aqui no Youtube, e resolvi experimentar porque eu costumo usar o óleo de Johnson's, e então para variar, e como vi esta sugestão, acabei por então comprar este aqui da Yves Rocher, e espero também ficar satisfeita, depois a Andrea foi muito simpática, enviou-me também aqui umas amostras, eu não vou agora mostrar em pormenor as amostras, mas portanto, como vêem, enviou-me bastantes amostras, mesmo bastantes, foi muito simpática, e eu gostei bastante do serviço, ela enviou isto numa caixinha de correio verde, portanto chegou aqui bastante rápido, um dia acho, eu acho que isto de colocar no dia foi mesmo fantástico, e eu aconselho vivamente que vocês se quiserem comprar uma coisa na Yves Rocher, comprem com ela, porque ela é certinha, portanto é de confiança, e portanto eu vou deixar aqui em baixo o link para a lojinha dela. Vou então finalizar o vídeo com as comprinhas que eu fiz no continente, comprei então este desodorizante da Narte da Garnier, portanto este aqui que é o Bacti Puro, penso eu, e portanto eu sou mais adepta dos roll-ons, porque como eu transpiro bastante, acho que os roll-ons acabam por funcionar melhor, portanto, mas eu tenho ideia que eles ultimamente, não sei se é por causa de estar muito calor, têm-me machado ainda mais a axila, portanto eu tenho tendência a ter as axilas muito escuras, e não sei porque, ultimamente tenho, acho que é também do desodorizante que eu andava a usar de roll-on, andava a usar um da Nivea, que eu até gosto bastante, mas não sei, têm machado bastante a axila, e então vou voltar aqui um bocadinho aos sprays, e então comprei este então no continente, depois comprei giletes, e portanto, como eu vou precisar de fazer a depilação sempre, porque no verão eu uso giletes, portanto eu não uso cera, porque é mais prático, e como preciso fazer a depilação mais frequentemente, acabo por usar as lâminas, e então eu comprei estas aqui da Vénus, estive para comprar a Vénus, que é recarregável, mas, epá, custa-me dar tanto dinheiro, e então acabei por comprar estas, que são descartáveis, isto traz 4 lâminas, e custa 5€, também não foi propriamente barato, mas pronto, sempre é melhor, e assim tenho a certeza que vão funcionar bem, que não vou ter a possibilidade de cortar, e assim, portanto acabei por investir mais nestas. Comprei também um protetor labial, pronto, isto mais na cena de ir para a praia, comprei este protetor da Labelo, a Labelo estava com 50% de desconto, portanto eu paguei 1,5€, se não estou em erro por ele, portanto foi super baratinho. Comprei também este autobronzeador da Garnier, portanto a Garnier estava com promoção também de 50% de desconto imediato, e então eu aproveitei e comprei então este autobronzeador que eu gosto bastante, comprei o protetor solar também, portanto este aqui é o Clear Protect spray protetor transparente, tem proteção de 50%, para mim tem que ser porque eu sou super branca, e se eu não ponho um protetor com fator elevado, é certo que me vou ficar toda tipo lagosta, e portanto eu nas pernas costumo usar um mais franquinho assim, 25, 30, porque as minhas pernas são muito branquinhas e eu gosto de ter alguma cor, mas no resto do corpo eu geralmente uso sempre fator 50, porque sou muito branquinha e então queimo com muita facilidade, e eu comprei este aqui que ele tem um toque muito seco, apesar de ser um em spray, isto não é óleo, portanto é só spray, mas não fica nada oleoso, portanto ele fica seco, portanto ele fica com toque sequinho, portanto ele não vai agarrar as areias nem nada, portanto ele fica mesmo seco, e pronto, ele estava com 50% de desconto também, eu depois deixo aqui os preços em baixo para vocês saberem, e portanto gostei, também acho que é um bom protetor solar. Aproveitando também então a promoção da garnia de 50%, acabei por trazer também o After Sun, que eu gosto de usar sempre que me exponho ao sol, portanto é importante, porque é um produto que tem mais propriedades calmantes e hidratantes, e é sempre bom aplicar depois nos formos ao sol, e então como este estava com um bom preço, acabei por trazer este aqui, que eu nunca experimentei sinceramente, portanto ele este tem aloe vera de origem natural, hidratação 24 horas, epá não sei, eu não sou muito esquisita em relação a After Suns, e pronto, como este estava por um bom preço, acabei então por trazer este. E pronto, estas foram as comprinhas que eu fiz no decorrer da semana passada, espero que tenham gostado deste vídeo, deixem-me aqui mais nos comentários se já foram aproveitar os saldos, e se foram, qual foi o melhor achado que encontraram por lá, não se esqueçam de subscrever o canal para estar a par de todas as novidades e serem notificadas de todos os vídeos, façam like neste vídeo se gostarem de vídeos de compras e se gostaram particularmente deste vídeo, não se esqueçam de favoritar para divulgar também o canal, beijinhos e até à próxima!